E hoje, quinta-feira, é dia de Vossa Excelência à Memória na Rede Câmara. Vivi Cesarino entrevista grandes nomes da política que já passaram pelo Legislativo paulistano. Olá, Vivi. Oi, Carol. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Hoje, o Vossa Excelência à Memória entrevista o ex-vereador Marcos Belisario. Ele também foi secretário municipal da Pessoa com Deficiência na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. É do PV e, olha, ele contou para a gente que teve como mestre um dos vereadores mais importantes que essa casa já teve, Samir Achoa. Vamos assistir a um trechinho da entrevista? Eram bons tempos, né? Grandes homens públicos eram políticos que faziam a diferença naquela ocasião. E até hoje, né? Porque o que o Luiz Cisguimarães, o que Samir Achoa... O Samir era um grande lutador e foi um dos autores do Código de Defesa do Consumidor quando era deputado constituinte, né? Pois de vereador, ele teve mandatos de deputado federal, ele foi constituinte. A luta dele era a defesa do consumidor, né? E o Luiz Cisguimarães, que dispensa apresentações. Qualquer tipo de comentários. E isso reflete até hoje, né? Os bons exemplos da política, que por sinal, faltam, né? E é isso, Carol. Espero você e todo mundo no Vossa Excelência Memória desta quinta, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Jornal.